Eu sou o líder, eu acho que eu sou a Nath, e eu sou a Isa, o que a gente veio fazer aqui hoje? Hoje a gente veio falar mais uma vez sobre Girls Planet 999, gente, principalmente porque nesse último episódio eclodiu uma treta, Caibin cancelada, vamos dar um pouco da nossa opinião. Porque a gente não aprende, né? A gente não consegue, a gente fala, a gente não vai falar isso, né? Porque a gente já viu que não dá certo em experiências anteriores, mas a gente faz o que? A gente vem cá e fala de novo. A gente não aprende. Mas é isso, estamos amando Girls Planet 999, acompanhando como vocês, talvez não falando tanto quanto outros criadores aqui, que já são os reizinhos do reality, mas a gente tá adorando também. A gente já fez um vídeo há duas semanas atrás contando um pouco do que a gente tava achando, nossas primeiras impressões, e agora a gente vai falar um pouco do que a gente achou dessas apresentações do Top 50. Mas antes, gente, primeiro, se você já caiu nesse canal, se inscreve, dá like nesse vídeo e comenta pra engajar, por favor. Sim, segue a gente também nas redes sociais, nossos Instagrams pessoais, o Instagram do canal, nossos TikToks, a gente é muito legal por rolar. E a gente quer deixar um recado aqui também, muito importante pra vocês. Isso aqui não é uma recap, então a gente não vai falar de passo a passo o que aconteceu no episódio, a gente não tá aqui em caráter realmente de recap pra trazer tudo o que aconteceu. A gente vai vir falar sobre alguns destaques e algumas meninas também que saltaram os nossos olhos, e falar um pouco sobre a treta, né, a treta maior do episódio que é envolvendo a Caibinha. E a nossa opinião também, então se vocês falaram, ah, esquecer de comentar sobre essa menina. Às vezes a gente não quis, porque era irrelevante pra nós nesse momento, e a gente também não tá aqui em caráter informativo totalmente, a gente não tem um script com todos os nomes, enfim. É só porque a gente sabe que quando a gente tá vendo um reality show, os humores ficam alterados, e a galera espera algumas coisas da gente, mas a gente tá aqui em caráter de paz. Esse vídeo é quase que uma conversinha, sabe? Só na conversa, estilo na Twitch, assim, sabe? Just chatting. A gente tá aqui just chatting. Então vamos falar, né, a gente teve o nosso primeiro grande corte nos últimos dois episódios, e agora a gente tá no top 54, a gente foi de 99 pra 54 garotas, e vai haver depois, né, no próximo episódio, outro corte que a gente vai pro top 27. A gente tá sempre em múltiplos de nove, já que a gente tá no Girls Planet 999. Então, agora a gente vai falar de todas as apresentações. Primeiro, pra quem não viu o episódio, só pra vocês situarem, é mais ou menos nesse momento que a gente tá no Position Evaluation. Só que como da Franquia Produce, agora a gente chama de outro nome. Aqui a gente tem o nome de Combination Mission, mas tem a mesma premissa dos Position Evaluations do Produce. Que é o seguinte, as pessoas, elas vão se dividir em grupos que vão se especializar cada um em alguma coisa específica. Rap, dança ou vocal. E nesse caso, a gente teve vários grupos divididos de três em três, seis em seis e nove em nove, e cada um desses competiam entre si. Ou seja, os grupinhos que estavam em três, eles iriam tentar competir, e só um seria vencedor, os de seis, só um vencedor, e os de nove, só um vencedor. Ou seja, é bom pra ficar mais justo, porque imagina um time de nove com várias pessoas dançando, tentando competir com um time de três. Não ia fazer sentido. Então, os grupos foram escolhidos, tinham várias músicas. Uma coisa que vale ressaltar, a gente amou a seleção de músicas. Não foi clichê, tá? Estão cansados. Só os grandes da terceira geração brilhando. Não, trouxeram música americana, da quarta geração. Da segunda. Da terceira também. K-Rap. Nossa, UF-X. A gente amou seleções incríveis de música. Muita gente não viu uma seleção tão bacana assim, nessa época aí de Positive Evaluations. Vamos tratar como produto, porque é isso que tá rolando. É um produto, gente. É um produto com outro nome. Porque a Frankie Produce tinha que continuar com outro nome. É o mesmo suquinho. E aí, as meninas foram se escolhendo e tudo mais. Agora a gente vai falar do que a gente achou dos grupos que mais nos saltaram aos olhos, aquelas das apresentações que a gente mais curtiu e tal. Primeiramente, vamos falar sobre a apresentação de We Are, que inclusive é a música do jurado convidado, Wonjie. Porque imagina, gente, você tem que cantar a música da pessoa na frente da pessoa. Olha. Imagina a pressão. Maior a pressão ainda quando as integrantes do grupo não eram rappers. Eram todas vocalistas. E elas tiveram que acabar caindo nessa posição aí de rap e ter que sair um pouco da caixinha. E, cara, elas entregaram muito. Tinha duas meninas bastante populares nesse grupo, a Bora e a Wonjou. A Nakaya é a terceira integrante, que a galera eu acho que não conhecia tanto, porque ela não tinha tido tanto tempo de tela assim, na nossa opinião. E, cara, ela foi um dos grandes destaques da performance, porque ela mandou muito bem. Sim, e levando em consideração todo o histórico dela, ela ser uma trainee estrangeira e ainda não ter histórico de rap nenhum, ela mandou muito bem, tanto na escrita do rap quanto no flow dela no palco. Ela arrasou. O próprio Wonjie falou, eu acho que você não deveria parar de fazer rap. Não, claro. O intérprete da música, o escritor da música, o compositor da música. Cara, foi muito legal, a gente gostou bastante. Nesse dia também a gente teve algumas apresentações, que eu contei algumas faves nossas, né? A gente teve alguma rendição de B2B aí, com a Iurina, sendo uma das main vocals da performance. A gente achou uma performance um pouco apagadinha. Sim, não destacou o talento de cada uma das meninas ali. Não foi uma apresentação que deixou a gente, assim, chocada com o vocal, porque a gente acha que... Elas podiam entregar muito mais. Elas entregam muito mais. A gente sabe que essa música não favoreceu completamente o vocal das meninas. É, achamos meio assim, mas... Aquela coisa, nossa opinião, tá, gente? Você pode discordar aqui nos comentários. Comenta se você gostou. Aí também teve uma outra apresentação com uma grande fave nossa, a Ricardo, que ela tava no time de três de dança, em No Excuses, que é uma música da Meghan Trainor, que a gente achou também um pouco fraquinha. Sim, a gente achou... Não que as meninas apresentaram mal. Não, a coreografia não tava muito forte. A coreografia a gente achou fraca, porque a gente sabe o quanto que elas têm potencial pra entregar, tipo, uma coreografia muito mais elaborada, sabe? Mais complexa, né? Muito mais complexa. Então a gente achou que a coreografia foi fraca, e por isso a apresentação por si só a gente achou fraca. Não pelas meninas em si. É, mas assim, uma apresentação que trouxe pra gente só alegriço, quinto e felicidade. Foi a primeira apresentação com nove integrantes. Nos dois times de nove, tá, gente? Só tinham dois times de nove. Eram os dois times de dança, né? Até pra ficar ainda mais justo na hora de competirem entre si e os jurados decidirem pelo vencedor, a gente tinha Ice Cream do Blackpink e várias carinhas conhecidas. Tinha a Maya, que foi a center de Epudá, do Seventeen. Tinha a Bahri e a gente tinha a Dayon, que foi a center da música tema do programa. Sim. E ela ainda ficou com aquilo em parte de Ice Cream. Ela era a líder do grupo, e ela também fez a coreografia da música. E a gente precisa falar sobre a Dayon aqui, porque a coreografia dela beneficiou todas as nove meninas. Todas elas tiveram destaque na hora que elas estavam, né, no centro da coreografia. Todas elas tiveram um momento pra se destacar, um momento pra brilhar. Ela foi uma excelente líder. Ela foi maravilhosa. As meninas, ela extraiu o melhor de todas. Gente, a Bahri melhorou demais. A galera critica muito ela, por ela já ter esse sucesso breve, por ser irmã do Caio, blá, blá, blá. Mas a menina tem crescido muito. É uma pena que a Eminete não usa ela na sua edição. Não dá pra ela mais tempo de tela, já que tem muito fã dela que tá vendo dando audiência pro programa. Não faz muito sentido pra gente. A gente tem se afeiçoado bastante até ela. A gente acha que ela tem tido uma campanha legal de muita melhora, né, e ela apresentou bastante bem nessa performance. A Dayon é um show à parte. Ela foi uma excelente líder e eu acredito que muitas pessoas poderiam aprender espírito de liderança e de equipe com ela. Ela foi maravilhosa e ela subiu direto pro nosso top 9. A gente falou aqui no primeiro vídeo que o nosso top 9 não tava certinho, né? É líquido, né? Tava flutuando muito. Tava muito flutuando, porque as meninas são muito boas e que isso poderia mudar. E, cara, ela subiu, foi direto pra nossas faves. Sim, a gente quer muito que ela debute, porque ela é simplesmente lendária. No segundo dia, a gente teve mais apresentações, que foi o episódio de ontem, né? E, assim, tá, vamos falar agora de um grupo aí que tem uma pessoa muito controvérsia. Mafia in the Morning, que temos aí Fui Ani. E a gente também tem a Jiwon, do Cherry Bullet, que, né, é uma das debutadas, que iniciou Yes or Yes, o time que venceu a primeira rodada de apresentações. E, cara... A gente acha que elas arrasaram. A gente amou essa performance. Destaque pra Jiwon, que a gente ficou simplesmente impactada com ela, a performance inteira. Inteira. Ela é uma menina que merece estar nesse grupo, a gente acha, porque ela tem uma cara de idol. Sim. Ela é muito... Um jeito também, imponente. Muito imponente. Ela é muito talentosa, assim. A gente só percebeu mais ela agora, mas, assim, prontíssima. E, cara, falem bem, falem mal da Fui Ani, mas a menina é muito boa. A menina é muito talentosa. Então, eu acho que, tipo assim, carisma à parte, eu acho que ela ainda tem que estar na competição, sabe? Ela ainda tem que progredir mais, porque é lógico, a gente quer no final um grupo coeso, harmônico, talentoso, mas um grupo que também tem amizade entre si, que tenha pessoas legais, que se gostem, né? Mas, assim, até o último momento, a gente tem que tentar salvar as pessoas que são as mais talentosas e que mais estão servindo pra gente. Eu fui nenhuma dessas pessoas, né? Sim. Uma outra apresentação que foi impecável, também do grupo de três pessoas, foi My House, do 2PM. Destaque para Yongun. Gente... Foi direto pro nosso top 9. Direto pro nosso top 9 também. É uma pessoa que a gente também não tinha reparado tanto assim antes, mas nessa performance, ela subiu direto pras nossas faves. Porque ela entregou tudo. Absolutamente tudo. Ela entregou tudo. Muito all-rounder. Quando eu penso na maior all-rounder desse programa, eu acho que eu penso na Yongun. Eu acho que ela é a maior, assim. Ela canta muito, ela é muito bonita, ela tem um look de idol, ela dança pra caramba, ela é muito boa rapper. A gente sente que tem poucas rappers muito boas. O time vocal dessa seleção é muito bom e o time de dançarinos também são muito bons. A gente sente que o lado mais fraco entre as 99 trainees é o time de rappers. E eu acho que ela seria uma boa adição pra um time onde a gente precisa de um rapper vocalist. A pessoa que pode caminhar nas duas coisas. Tipo um Yongun do Chexchi, que consegue fazer tudo. Então a gente acha que a Yongun seria essa pessoa. Ela é muito talentosa e a gente adorou a performance delas. Outras duas apresentações que deixaram a gente também impactada foi All About You e My Sea da Ayun. Foram duas apresentações vocais e nessas performances a gente consegue tirar dois grandes destaques aqui. Pra nós, pelo menos. Pra nós, né? No nosso ponto de vista. Em All About You a gente precisa falar da Ayun. Ela entregou tudo no vocal. Na hora que ela abriu a boca e começou a cantar nós já ficamos aqui impactadas. Sim. Porque... Onde que ela tava, né? Onde que ela tava? Onde que a Edição tava escondendo essa menina? Muito boa. Sim, outra pessoa que... Onde a Edição estava escondendo essa menina é a Zin. Na apresentação de My Sea. Uma das melhores vocalistas dessa temporada sem sombra de dúvidas. É uma das faves do Keidan. Ele tá muito puto porque ele lá não tem tempo de tela. E eu acho que ele tem razão, né? Porque ela realmente é uma menina muito talentosa e a Edição está escondendo duas pérolas. É muito triste, mas... A gente já sabe que é assim que funciona. Que funciona. Infelizmente. É muito triste e não é justo. O quão mais disputado seria se todo mundo tivesse tempo de tela igual? Seria muito fácil. Seria muito incrível. Seria muito incrível. Mas ele já meio que pré-seleciona um grupo e eles tentam informar um grupo em volta. Tipo, é muito triste. Porque em todos os produtos é assim. A gente meio que sabe pelo menos metade da lineup desde o episódio 2. Desde o episódio 2. E isso é, tipo, muito triste. Porque a gente não consegue, sabe? Às vezes, dar a chance de outras pessoas que cresceram demais ao longo da competição de entrar. Sim. Precisamos falar da nossa performance favorita. Não só desse grupo de performance, mas com certeza uma das nossas performances favoritas da história de todos os produtos, reality shows, que é Fate. Ai, gente. De cara, essas meninas já tiveram um problema porque a música é uma música mais lenta. Sim. É uma música mais expressiva. Então, a coreografia que elas teriam que criar não é uma coreografia poderosa. Não. Era uma coreografia mais delicada, uma coisa mais puxada pro contemporâneo mesmo. E, cara, é muito difícil. Principalmente quando você não tem background nesse estilo de dança, criaram uma coreografia. Tanto que elas criaram inicialmente uma coreografia que os jurados acharam fraca. Muito fraca. Elas tiveram que recriar tudo. Eu lembro até que quando elas começaram a fazer o ensaio, já foi mostrado no primeiro episódio, né? E foi como terminou. E elas foram a última performance. Então, eles seguraram até o final. E na hora que teve a prévia, eu vi que os jurados se emocionaram. Eles meio que choraram. Eu lembro que a gente criticou. Primeiro que os jurados a gente tava tecendo críticas a eles porque a gente tava achando eles muito molenga com as meninas. Não é também ser todo um band de bed union. Todo mundo, assim, muito duro. Mas a galera tava muito softzinha, dando umas puxadas de orelha muito no tela. A gente tava um pouco incomodado. Então, a gente falou, porra, a apresentação dos meninos tava mandando mal no ensaio. O que elas fizeram pra esse povo chorar no episódio seguinte? Mas, bom, mordemos nossa língua. Mordemos, foi linda. Elas contaram uma história. Foi emocionante. Eu chorei diversas vezes nesse episódio. Eu não sou uma pessoa chorona. E, assim, fiquei super emocionada na apresentação das meninas. Elas transcenderam. Foi lindíssimo. A melhor apresentação que a gente teve no Girls Planet 999 até agora, na nossa opinião. Foi muito lindo. Com certeza é uma performance que vai ficar com a gente por muitos e muitos, muitos anos depois que o Girls Planet 999 acabar. E foi uma mistura de coreografia muito bem executada com expressões faciais, sabe? Elas realmente entregaram uma história como se fosse um filme pra gente. A gente tava assistindo um filme. E, principalmente, o jurado responsável pela dança, ele chorou. Ele se emocionou muito. E, cara, a gente tava até conversando sobre isso, que ele deve ter lembrado que é por isso que ele dança, sabe? É por isso que ele se apaixonou pela dança. É por isso. É por esses momentos, sabe? É muito mais do que simplesmente... Sei lá, coreografar um MV. Sim. Fazer um negócio, uma rotina pra alguém dançar que é famoso, sabe? Porque a coreografia, a gente, às vezes, fica preso no dinheiro e nessa coisa automática da nossa ofícia, às vezes, a gente esquece porque a gente gosta de fazer o que a gente faz pra começo de conversa, né? Então, é muito lindo. Foi uma apresentação maravilhosa. Tinha muitas aces lá, né? A Suruichi, a Yujin, a Xiaotin, que eu sei que é uma menina muito popular que muita gente gosta. e, obviamente, a Yessou, destaque pra ela, ela foi a ex da competição. Ela é a nossa coreana preferida. A gente é apaixonada por ela. Ela é... Ela é... Ela debuta certo, assim. Tem uns oito vagas disponíveis só. Porque uma é da Yessou. Uma é da Yessou, com certeza. Ela é uma lenda. Agora, vamos falar de Salute. Acho que a gente não precisa nem falar sobre a coreografia. Foi lendária. Foi lendária. Foi maravilhosa. Mereceu sim ser a vencedora. Tudo mereceu sim ser a vencedora. Foi incrível. Deixou a gente impactada. Mas o que todo mundo tá querendo saber aqui que não é sobre a coreografia... Todo mundo sabe que foi incrível. Todo mundo sabe que foi incrível. Tínhamos nove meninas muito boas. E elas criaram uma coreografia dificílima. Mas a gente precisa falar sobre a Kaibin, que é a membro mais velha da Lanup de Trainees, que foi a líder, né, desse time de Salute, e que foi uma das pessoas mais criticadas nesse episódio, nessa temporada, por algumas atitudes que ela teve no meio dos ensaios. Nós tivemos, infelizmente, com a Kaibin, uma líder extremamente intransigente. No momento em que ela não aceitava opiniões alheias, ela, inclusive, desrespeitou uma decisão geral do grupo, dizendo que, na verdade, ela era líder e ela poderia fazer o que ela quisesse e não queria ouvir opiniões alheias. E ela também tomou créditos. Ela foi uma das co-criadoras da dança, né, mas eram outras três meninas que estavam coreografando a dança. Não era igual no caso de Ice Cream, que só a Dayong fez tudo, né, as meninas só seguiram a liderança dela e ela depois nos ensaios falou Ah, eu queria criar essa dança sendo que não é verdade. Sim, sendo que as outras meninas tiveram que vir falar assim, então, na verdade, foi um grupo de pessoas. Então, a gente achou que essas atitudes da Kaibin não são atitudes que uma boa líder deve ter, porque, além disso tudo, ela tava com um desempenho menor do que as outras meninas na coreografia. Ela tava sempre mais rápida que as outras meninas. Que o tempo da música, né? Mais rápida que o tempo da música. E, ao ser confrontada com isso, ela pôs a culpa nas outras meninas. Tipo, na minha liderança. Sim. Porque eu sou líder, eu tenho que desempenhar esse papel também. Então, não tô tendo tempo pra treinar e ficar tão boa na dança quanto vocês. Sendo que... Esse é o papel do líder. A Dayon fez tudo isso, coreografou sozinha, ainda teve tempo de ficar tão boa quanto as meninas. Então, não tava entendendo. Não é desculpa, sabe? Que isso é o que é ser líder. Você tem que saber que quando você é candidata pra ser líder, você vai ter um trabalho a mais e você tem que dar conta dos dois trabalhos igualmente. Tanto liderar todo mundo, quanto também segurar o seu próprio peso enquanto performer ali, junto com todo mundo. E não atrapalhar seu time na hora da apresentação ao vivo, né? Então, a gente acha que ela foi muito egoísta, a gente acha que ela foi uma líder muito ruim, assim. Porque liderança, a gente também dá por exemplo, né? E ela não fez isso. Então, a gente fica com um pouco de dó, mas a gente ainda acha que ela é uma menina muito talentosa, a gente acha que ela ainda merece estar no próximo corte, porque ela é uma das melhores que a gente tem. Mas, querendo ou não, agora ela caiu um pouco das graças do público. Então, fica a critério de quem for... Aquelas pessoas votando muito nas suas faves, né? De decidir ou não. Mas eu quero ver uma história de redenção pra Caibim. Eu, Natália, pessoalmente falando, eu gostaria de ver ela... Se redimindo, né? Daqui pra frente. A gente costuma falar muito isso, que em reality shows, uma semana, um dia, não é o mesmo tempo cronológico que a gente tem na vida real. Não. Tudo acelerado, confinamento, a galera tudo junto, sempre... Então, eu acho que tem espaço pra ela rever os conceitos dela. Ela é uma menina mais velha, ela é uma menina que provavelmente tá com muito desespero pra entrar, porque ela sabe que ela não é tão jovenzinha mais. Então, tem todo esse rolê. Mas, o que vocês acham sobre essa situação? Vocês acharam que ela foi muito escrota? Vocês cancelaram, soltaram a mão? Ou vocês acham exagero da galera? Vocês acham que ela tem um passo pra se redimir? E que vocês acham que ela tem que continuar na competição ou não? Comenta aqui embaixo que a gente quer saber a opinião de vocês. Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Como a gente falou, comenta aqui embaixo as opiniões de vocês sobre tudo que a gente falou aqui nesse vídeo. E é isso. Um beijo. Anjão!